Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, sábado, dia 16 de abril. Eu tenho, né, sobrou um tempinho, muita gente já tava me pedindo, fala do filme do Batman, fala do filme, eu tava meio enrolando, né, até porque... Mas eu acho que vale a pena, né, enfim, sobrou um tempo, eu vou fazer aqui rápido, vai ser uma análise rápida. Mas enfim, antes, né, primeiro eu vou, como sempre, lembrar vocês aqui dos meus quadrinhos, tá? Que vale a pena demais, que você pode entrar em contato e adquirir diretamente comigo pelos links que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, tá bom? Instagram, a página do Aurora H aqui no Facebook e um e-mail também. Muito bem, pessoal, esse filme realmente é um filme, é uma versão particular, né? Mas algumas coisas a gente já consegue ver de cara, como o próprio filme do Coringa, né, o último filme. Ele tem uma versão, vamos dizer, um nível de análise mais superficial que é puramente sociológica, né, vamos dizer assim. Mas é um filme que tem uma agenda, né, que é a agenda da woke, né, essa agenda da culpa social, tá? Então, basicamente, né, se você não viu tem spoiler, mas assim, o Bruce Wayne, ele é um garoto deprimido, gótico, porque ele é culpado, ele é culpado de ser branco, de ser, né, rico, e ele precisa fazer justiça social, tá? Então, basicamente, né, a narrativa é toda essa dessa nova, que é a juventude, né, a galera da geração dos milênios e a geração Z. Então, assim, é a culpa de você ser branco, né, e de você ser, né, ele é rico e tal. Então, assim, tem uma coisa clara, né, você vê os principais personagens, né, os vilões, são todos brancos, né, e os personagens legais são negros, né, então você tem a prefeita negra, você tem o Gordon, que é negro, né, e ele, né, você tem a mulher gato, que é negra, e ele, né, então ele tem essa culpa, né, ele é um cara culpado, ele tenta fazer, se justificar, e no filme, né, o vilão Charada, o grande vilão, que na verdade é, o Batman acaba cumprindo, é como se fosse o mesmo personagem, tá, então, separado, então, quem traz a justiça social, na verdade, é o Coringa, desculpa, é o Charada, e o Batman serve, basicamente, como um auxiliar dele, né, então o Charada, ele planeja tudo, e o Batman vai cumprindo as ações, né, ele vai cumprindo, ah, né, aquilo que o Coringa faz, tá, o que ele pensa, o que ele determina, né, pra trazer, abaixa essa corrupção patriarcal e tal, e claro, né, tem uma coisa que ele precisa descobrir, que o Charada sabe, ele não sabe, que o quê? Que ele, né, o que tem, o grande mote, assim, é o pecado dos pais, é o pecado do seu pai, né, então, essa, essa, essa cultura que tá sendo incutida nos Estados Unidos, nessa nova geração, de o quê? De que ele é um país culpado, culpado de toda, né, do pecado dos, das gerações passadas, então, é uma, né, é exatamente esse discurso pra geração Z e Millennium, que se beneficiam, né, da, da, da economia, da estrutura social, mas eles têm que ter vergonha, eles têm que se sentir culpados disso, né, então, é, e qual que é o grande coisa, é a questão, é o pecado dos pais, né, então, a gente tem que, através de justiça social, vamos dizer assim, pagar o karma dos pais, né, fazer atonement, né, fazer um, o, é, remediar o pecado dos pais, né, então, isso na esfera mais óbvia, tá, e tem discurso abertamente, tem falas abertamente, né, de, ah, essa, essa supremacia branca, né, ah, é o patriarcado, a mulher gato fala pra ele, né, por exemplo, né, da questão da, então, é, isso é completamente, essa é a cartilha da esquerda, né, de isso, você tem que se sentir vergonhado, né, do teu país, da tua tradição, então, a tradição, é tudo, isso é visto negativamente, a gente tem que promover uma revolução, né, o Charada, ele é um revolucionário, né, ele basicamente é isso, e ele é um cara que é justificado, de certa forma, em suas ações, né, porque ele, ele basicamente é o herói, o Charada, tá, o Batman é um cara que, ignorante, ele, ele tá, né, no processo de descoberta daquilo que ele realmente precisa fazer pra, de novo, né, expurgar os pecados do pai, do família Wayne, né, e aí a gente entra na segunda leitura, né, que é um pouco mais profunda, que também, além de ser simplesmente, né, na questão política e social, mas tem uma, obviamente, uma questão metafísica, que é um filme gnóstico, né, gnóstico no sentido de quem? Quem que a gnose condena como o criador da humanidade, né, como o deus bíblico, é um deus mau, né, é um deus escravizador, né, então, é o pai, o pai, né, o Jeová da Bíblia, ele é ruim, da mesma forma que o pai do, né, do Bruce Wayne, ele, o Thomas Wayne, ele é mau, né, então, você tem essa oposição ao patriarcado, né, a figura paterna, né, o que seria bíblicamente deus, o pai, né, então não, ele é mau, então a gnose fala isso, né, e quem que é o grande emancipador é Lúcifer, né, então Lúcifer, ele é o que emancipa, né, o ser humano, e no final do filme tem uma cena que ela, pessoal, é, né, quem, quem, né, lê-se em linguagem simbólica, é basicamente isso, né, o Batman, né, se sacrifica, ele cai do céu, ele desce do céu, né, através de um choque, né, Jesus fala que ele viu, né, Lúcifer cair, né, como um raio, e é basicamente, então, tem um choque, ele cai, né, na terra, e ele o que? Ele, ele pega a luz, ele porta a luz, Lúcifer vem de portador de luz, e ele aponta o caminho pra humanidade, pras pessoas que estão lá embaixo, né, no filme tem uma, umas explosões, e tem uma inundação, e aí, então ele cai, né, ele eleva um choque, tá, você tem esse choque, ele despenca do céu pra terra, né, o Batman, e aí ele, né, ele levanta uma, um, né, um, aqueles sinalizadores, mas é uma, é uma, é uma luz, ele é o portador de luz, e ele conduz as pessoas, né, pra, vamos dizer, pra um lugar seguro, pra segurança, então ele é o salvador daquela humanidade, tá, então diferente, né, do que a Bíblia diz, que, né, que Jesus, que é Deus, né, ele se sacrifica, ele veio aqui, a gente vai comemorar, né, tá comemorando a Páscoa nesse final de semana, né, ele morreu, deu sua vida, né, foi crucificado, o que é pra, exatamente, né, restaurar a humanidade, esse, essa, essa inversão da Gnose, né, é Lúcifer no lugar de Jesus, né, trazendo, né, através do que? Através do conhecimento, né, da iluminação, dos olhos serem abertos, como Gênesis, né, como ele falou, né, aquela, como vendeu o peixe pra, pra Eva e Adão, né, que o, enfim, se você desobedecer a Deus, seus olhos vão se abrir, você vai conhecer, você vai se tornar como Deus, né, o processo de teose, através, então, da iluminação, iluminação de Lúcifer, né, o que a maçonaria prega também, enfim, então, assim, é rapidinho, né, então, assim, o filme, ele é profundamente complicado, né, pra quem, eu vi, né, alguma garotada, inclusive, né, uma garotada de 15 anos que eu conheço, não, o filme é demais, é demais, por quê? Porque é a doutrinação que essa juventude tá recebendo em todo lugar, tá, então, acaba fazendo sentido pra eles, né, ah, não, realmente, né, então, qual que vai ser a forma de você, vamos dizer, pagar o karma, né, social dos antepassados, é cumprir essa agenda, então, quanto mais você obedecer essa agenda que tá sendo imposta, né, a agenda LXTPO, né, de climate change, aquecimento global, tudo que, né, tudo que vem lá da ONU, do Fórum Econômico Mundial, tudo isso que é implementado e que, através da mídia, da rede social, é promovido, essa, toda essa agenda, né, ah, se você fizer isso, você vai ser legal, então, você vai, né, você vai conhecer um lacrador, um wow, que você não vai, né, e isso tá sendo, de novo, usando o quê? Um filme, né, um filme, é, com um personagem reconhecido, né, mas tem toda essa distorção, então, ah, se você, né, o filme é longo, né, enfim, ah, pessoal, tá, eu achei bem, mais ou menos, pra ser sincero, né, mas, de novo, é, essa, né, é a minha leitura e isso que eu deixo pra vocês, basicamente, o mais importante, né, então, em ambos os níveis, tanto no mais superficial, né, quanto no mais profundo, no mais metafísico, é um filme que completamente só reforça todo esse discurso, essa narrativa que tem sido aí promovida cada vez mais pra toda a sociedade, mas, principalmente, focado nas novas gerações. Então, é isso, né, rapidinho, Batman, né, não vale, não tem nem muito mais coisa pra se aprofundar, tá bom? É, de novo, lembro aqui pra vocês dos quadrinhos, onde, modéstia à parte, eu acho que tem bem mais material pra você ler, né, entre em contato e, novamente, aproveito aí pra desejar uma feliz Páscoa abençoada pra todo mundo, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, tchau!